Música Hey, mais um vídeo aqui sendo gravado pra vocês aqui Quem tá falando é o Red E bom, eu sei que eu tô gravando o vídeo nesse estilo Golarte de novo Mas esse vídeo eu tô gravando por um motivo especial Já faz um tempo que eu queria falar esse assunto com vocês Que eu recebi o e-mail do YouTube Eu recebi o e-mail Eu não tomei copyright nem nada Mas meio que, sei lá, o YouTube viu potencial no meu canal Eu tô bem feliz que o YouTube tenha me notado e me mandado o e-mail Eu vou deixar uma print aí passando aí na tela Não sei se vai tá... Eu não sei se eu lembro desse e-mail Mas eu lembro desse e-mail que eu recebi ele Quando o canal tinha poucos inscritos ainda Acho que uns 19, sei lá, velho Bom, mano, eu agradeço muito por a gente ter conquistado 59 inscritos É um especial, velho Eu agradeço muito a vocês Bom, mano Se quiserem Eu posso tá, sei lá, velho Trazendo um tutorial pra vocês E como especial, velho Vocês que decidem Comentem aí nos comentários Que tutorial vocês querem que eu traga, mano Porque eu vou tá editando e fazendo com toda a paciência do mundo aí pra vocês Espero que eu possa ajudar vocês em alguma coisa No tutorial Que vocês vão decidir se é de quem, de ou grape E tal, né E bom Eu tô muito feliz pelos 59 inscritos Vocês... Se vocês puderem me ajudar a bater a meta de sim Eu vou ficar muito feliz E bom Divulguem o canal E que vocês possam me ajudar a crescer Muito obrigado por tudo E... Falou, Zé Ah, e gente Eu esqueci de falar uma coisa aqui pra vocês Que eu vou tá disponibilizando um look Aí pra vocês Um look Ah, é do Polar Bom Eu deixo os créditos pra Auli 10N, né Que bom Outualmente, outro Konami é Neko Então Eu deixo os créditos pra Auli, tá Que é Auli barra Neko Vocês vão ver Mas eu vou deixar os créditos Bom Eu vou tá Compartilhando esse look aí pra vocês Que for 10N Bom Eu vou tá deixando o download na descrição E eu vou mostrar um tutorial de como Conseguir o look, tá Você vai ter que fazer um login no aplicativo Colocar o e-mail de vocês E acendo o e-mail E bom Vai mandar um código Mas aí vocês só fecham Que aí já vai tá tudo disponível pra você pegar o look, tá Vocês vão Em estilos e vão em pegar estilos E bom É Vocês vão ver na gravação O jeito que eu vou tá fazendo, tá Ok, bom Vocês vão clicar no Polar Bom Vocês vão aqui clicar em Abre fotos Eu vou usar Eu vou usar esse grip aqui Que eu fiz hoje Por exemplo De treino, tá Bom Clique em estilos Aí vocês vão clicar em Importar estilo Aí vocês vão colocar Aperta em importar de fotos Aí depois que tiver carregado Aí vocês vão clicar nessa foto Que eu já deixei de dar o look pra vocês Aí é assim que fica, velho É assim que fica com o look Que eu vou tá deixando aí pra vocês Bom Só esse tutorial mesmo E bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse look Que eu disponibilizei Do Polar, né E bom Os créditos são todos Da Neko Barra Auli, né Bom Os créditos são todos Dela, né Eu não posso Usar uma coisa dela E dizer que é meu Bom Os créditos vão pra ela O link do vídeo dela Eu não vou deixar na descrição Porque vocês sabem Que o look É dela, né Bom Passa no canal dela Pesquisa o nome Auli Aulita A-W A-A-L-A-W E Bom Designer, né Designer E bom Vocês vão achar o vídeo Do look dela Que vai tá escrito Meus looks da Thumb Vocês clicam e Vocês vão tá O look vai tá ali É o mesmo look Que eu disponibilizei pra vocês Mas só ficou diferente Nas minhas works Ok Então bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Estilo Golart Né Eu tô mostrando minha voz Porque é especial, né Eu tô tentando Melhorar as edições Dos vídeos E É Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um abraço E Falou-se Um abraço Obrigado.